Gente, eu saí e quando voltei estava essa cratera aqui no meu jardim, olha isso! Alguém me pediu essa semana se os filhotinhos iam junto, né? Com certeza, se a gente vender esse pote aqui, vai assim como tá. Amam ver eu passando a mão assim nesse nosso rabo de macaco aqui. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos de reforma novamente no nosso jardim. Eu também pedi para o Wander fazer um arranjo para enfeitar aqui o nosso espaço. Um arranjo com espada de São Jorge, com mini espada de São Jorge, muito lindo! Vamos mostrar também a nossa Jade que está já bem recuperada, graças a Deus. Ou seja, muita coisa legal nesse vídeo para vocês. Pessoal, uma coisa bem curiosa. O que eu tenho recebido de mensagens e até mesmo de pessoas que chegam aqui e dizem que amam ver eu passando a mão assim nesse nosso rabo de macaco aqui. Recebi mensagens que como é que eu passo a mão aqui no meu rabo de macaco e que ela não consegue passar a pessoa, né? Porque tem espinhos. Então, gente, passar a mão assim, ó, para baixo, tudo bem. O que tu não pode é subir para cima, porque aí vai espinhar. Mas assim é tranquilo. Eu achei incrível, gente, como vocês prestam atenção em pequenos detalhes que a gente faz aqui. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Fábio me deu uma tarefa, então, de fazer um arranjo, né? E eu escolhi uma bacia de polietileno. Muito leve, super leve, na verdade. Porém, não vem com furos, tá? É um arranjo, assim, que geralmente o pessoal faz para dentro de casa, onde é controlado a rega e por isso não tem furos. Mas nesse caso aqui eu vou fazer furos, porque muitas vezes eu ligo a irrigação aqui e ele vai estar meio por aí junto, então, pode que molhe demais e eu preciso, então, de uma drenagem boa. Agora eu vou lá fazer um furinho com a furadeira aqui, então. E a Fábio vai mostrar para vocês o que a gente está fazendo no jardim, como está se recuperando a nossa jade. Tem bastante coisa para vocês verem aí, tá bom? Enquanto isso eu vou furar e escolher as plantas. Gente, eu saí e quando voltei estava essa cratera aqui no meu jardim, olha isso! Vocês lembram o que tinha aqui? Aquele tronco de uma antiga planta que já tinha aqui na casa, que depois o Vander plantou suculentas na volta para esconder o toco, para ficar bonito, né? Mas isso estava nos incomodando bastante, gente, porque as suculentas elas cresceram muito, estavam bem bonitas, mas estava muito cheio esse canto aqui, então, começou a ficar cheio demais e acabou, ao invés de ficar bonito, ficando feio. Aí a gente resolveu atirar o tronco dali, pedimos para o Wagner cavar ali, ele tirou todas as raízes e ficou essa cratera aí. Ficou feio por enquanto, né? Mas durante a semana nós vamos organizar tudo, vamos encher de terra ali no buraco, pôr pedrinhas novas por tudo aqui, né? Porque sujou todas. E aí a gente vai escolher alguma planta para pôr ali em vaso. Acho que vai ser uma palmeira. Vai ficar bem bonito. E se vocês querem ver a arrumação aqui, deixem aí nos comentários, tá? Que aí a gente grava para vocês. No vídeo anterior mostramos aquela Jade que estava cheia de coxonilhas. O Vander começou o tratamento nela contra as coxonilhas e agora ela está aqui se recuperando. Praticamente já não tem mais coxonilhas. Vocês vão conseguir ver aí que quase não aparece mais aquele monte de pontinhos brancos, né? A gente ainda está fazendo tratamento nela, tá? Porque sempre tem alguma, né? E ela está bem seca. Nós não regamos ela desde que começamos o tratamento para forçar ela a absorver, principalmente o fungicida, né? Então ela está bem seca, mas hoje eu já vou regar ela e vou continuar regando normal agora. Ela está bem sequinha, coitadinha. Manz está se recuperando. Essa é a boa notícia, então. Já furei o vaso, então, como vocês estão vendo. A Fábio já escolheu algumas plantas aqui. Eu vou começar a montar agora para ver o que vai sair, né? Mas antes eu preciso esclarecer umas dúvidas que essa semana eu recebi dezenas de mensagens e eu vejo que tem muita gente que me pergunta assim que não acha as plantas lá no catálogo, as que a gente posta no Instagram ou mostra em vídeo aqui que elas vão no catálogo e não encontram. E por que muitas vezes não encontram? A gente posta às vezes fotos da coleção, plantas já adultas, e depois elas vão lá no catálogo e querem a mesma planta, né? Sendo que lá vai ter mudas para vender. Por isso agora eu resolvi mostrar algumas que estão no catálogo em vídeo para vocês. Até para vocês terem uma noção, tá bom? Por exemplo aqui, a mebina, pote 11, a mesma que vai estar no catálogo e a mesma que vai ser entregue se for vendida, tá? Que mais? Eu vou dar um exemplo. A cante, pessoal. A cante no pote 11. Olha que lindinha que ela é. Às vezes a gente mostra a nossa cante lá, enorme de grande, né? Que está lá longe. Mas não, a que está à venda é no pote 11. Vamos pegar mais alguma aqui. A Ron Evans. Alguém me pediu essa semana se os filhotinhos iam junto, né? Com certeza. Se a gente vender esse pote aqui, vai assim como está. Inclusive com esse bebezinho aqui. Algo que aconteceu com a Fábio também um dia desse. Uma cliente pediu a Superbum e aí a Fábio, logicamente, mandou uma assim, ó. Deixa eu pegar essa aqui. Tá? É as mudas que tem havendo. Mas ela queria aquela foto que estava no Insta, que é a da nossa coleção, que já é uma arvoreta. Porque lá no Insta a gente costuma postar fotos da coleção, né? Até para você ter uma noção de como ficam as plantas depois de adultas. Depois de adaptadas ao sol. Isso. Mas no catálogo a gente posta todas as fotos assim e está com o nomezinho, o valor, tudo certinho lá. Tá bom? E mais eu queria mesmo então esclarecer essa dúvida aí porque o pessoal me pede direto, né? Ah, eu não estou encontrando tal planta no catálogo. Mas está lá, tá, pessoal? E a gente, como a gente atende pelo Atos, o atendimento ainda é personalizado, a gente vai estar lá para tirar as dúvidas também. Inclusive aqui no chão, a Fábio vai dar uma corrida agora, ó. Já está cheio de pedido separado. Amanhã é tudo, segue viaja já. E esse arranjo que eu pedi para o Vander fazer é para pôr aqui, ó, nesse aparador amarelo, porque eu quero um arranjo assim mais grande, mais majestoso, vamos dizer assim, para enfeitar aqui o nosso espaço. Então ele vai ficar bem ali onde que está esse terrário aqui, ó. Terrário não, mini jardim. Se não é fechado, não é terrário, né, gente? Olha ali, quem é que lembra dos meus peixinhos? Do meu aquário, quer dizer. Foi do vídeo passado. Muita gente fazendo esse arranjo aqui. Está bem legal. Muita gente encomendando para fazer também. Muito show. Vocês sabem que eu não uso mais a manta de bidim, principalmente em cactos e suculentas. Não uso mais porque tive uma experiência ruim. Eu poderia colocar musgo ou um tecido, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu quero mostrar para vocês uma outra opção, ó. Usar pedrinhas menores que argila expandida. E não precisa mais que isso aí, ó. Agora eu posso pôr o substrato em cima tranquilamente. E pessoal, já que eu falei em catálogo antes, essa semana ainda vai ter novidades no catálogo. Essa semana já teve muita novidade. Inclusive os bichinhos da Fábio foram um sucesso. Está sendo um sucesso, né? O pessoal gostou demais das novidades que tem lá no catálogo. Mas semana que vem vai ter outra novidade que eu vou estar no próximo vídeo contando. Ou seja, assim, ó. A gente vende bastante plantas, mas o pessoal precisa cuidar dessas plantas, né? Então a gente vai ajudar nesse ponto também. Surpresinha para o próximo vídeo. Mas eu acredito que amanhã no Instagram a gente já vai estar anunciando alguma coisa, tá? Mas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. As pessoas me pedem bastante uma planta para dentro de casa e uma planta simples de cuidar. Essa aqui seria a ideal. Tanto essa quanto essa variegata aqui são lindas, se dão super bem dentro de casa e não tem planta mais fácil de cuidar, gente. Essa aqui, olha, é impossível a pessoa não conseguir cuidar dela. Como as ravortes só precisam de bastante claridade, né, pessoal? Vai dar certo aqui também, tá? Não precisa pegar sol direto. Vai dar para cultivar tranquilo ali. Uma ravortes bastante linda é essa aqui, ó. Ravortes aglauca. Ela parece de plástico, literalmente, gente. Olha que bonita que ela é, ó. Só ela em si já dá um arranjo. É lindona, né? Literalmente parece de plástico mesmo, tá? Parece que até que nem é verdadeiro. Mas com esse monte de raiz aqui não temos dúvida, né? Agora o Wander colocou essa outra ravortes aqui que é muito lindinha. Olha isso. Que amor. Essa é a ravortes margaritifer. Muito fofa, né? E agora eu vou fazer um acabamento com a ripsales que também dá para cultivar no mesmo ambiente que as ravortes e as espadinhas. Se adapta ao sol também, claro, né? Mas vai se dar bem aqui. Só que vai ficar sempre verdinha. Mas vai ficar bonita. E é ótimo para fazer uns acabamentos assim. Preencher espaços. Fica muito bonito. Eu gosto de usar ela em mini jardim direto, gente. E o pote 11, quando ela vem, ela vem assim, ó. Geralmente em torceirinhas, ó. E ela aumenta bastante também, né? Uma coisa que eu estou esquecendo aqui, gente, mas lembrei agora e que não vai faltar, é pedra. Eu preciso botar pedra aqui. Olha aqui como fica legal, ó. Para preencher aqueles espacinhos que a gente quer. E eu filmei o Vander agora mais pertinho aqui e apareceu um machucadinho ali, gente, na sobrancelha, ó. A Fábio me deu um soco essa noite, gente. Mentira! Vocês vão, depois, vão perguntar o que aconteceu. Estava até meio inchado ali o rosto, né? O Vander teve um pequeno acidente ontem. Uma pequena distração, né? E errei o buraco da porta lá de uma loja. Uma porta de vidro, gente. Quem nunca fechou em uma parede de vidro? Acho que todo mundo já aconteceu isso. Paguei um baita mico, quebrei o outro óculos que eu tinha. Ainda bem que tinha esse reserva, porque senão... E ainda fiquei com... Vai ficar com uma cicatriz. Olha ali, ó. Como fica legal para preencher os espacinhos. E a Fábio me veio com essas pedras aqui que eu nem lembrava mais que eu tinha, gente. E eu fazia muito tempo que eu queria fazer um arranjo com elas e parece madeira. Mas, gente, é pedra pura. Faz muito tempo mesmo que o Vander tem. Eu nem lembro mais onde tu encontrou essas pedras, né? Uma vez, quando eu consegui elas, eu disse para os meus guris que isso aqui era... Era madeira petrificada ou um fóssil. E eles riram de mim, né? Mas, gente... Até se tem alguém que está olhando o vídeo que entende do assunto aí... Me ajuda aí, gente. Que minério é esse? Sei lá. É, parece mesmo um pedacinho de madeira. Só que é pedra mesmo, tá? Ó. Até desmancha se eu bater. E eu agora vou ter que remodelar aqui, porque eu estava com o arranjo quase pronto. Mas eu vou ter que dar um jeito de incluir elas aqui. Ou uma delas, pelo menos, né? E pedras tem tudo a ver com esse arranjo aqui que a gente está montando. Então vai ficar show. E depois tem mais um... Uma peça para complementar aqui o arranjo. Que daqui a pouquinho eu já vou pôr ali. Olha que cor mais linda dessa pedra. E agora a Ravort já vem para frente dela, então. Que eu acho que vai harmonizar melhor. Quem acha que o Vander arrasa aí nos arranjos? Levante a mão. Melhor, deixe um comentário. Temos na luta, gente. Temos tentando. Vocês viram, então, que eu coloquei uma Ravortia cloracanta, uma pedra miracema. Bem miuidinha, ó. Olha que bonita que ela é. Um arranjo que se fosse pegar, ficar ao sol, exposto ao sol, poderia ser muito mais colorido, né? A gente poderia ter usado aqui, que é velhas e plantas bastante coloridas. Mas a intenção desse arranjo é ficar mais protegido. Agora eu vou colocar ele ali. E aí a Fábio vai dar o último retoquezinho, então. De costume, né? E vocês vão ver como é que vai ficar. E eu escolhi essa estatueta linda aqui, ó. Pra pôr aqui, que eu acho que tem tudo a ver com esse arranjo, né? Olha que perfeição que ficou. Tá meditando aqui, ó, juntamente com as plantinhas, pedras. Ou seja, vê se não ficou parecendo que tá numa paisagem natural mesmo. E essa pedra aqui deu um charme no arranjo. Eu amei ela aqui. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do arranjo? Com as espadinhas de São Jorge? Com essa outra aqui, grande? Quem souber o nome dela, pode deixar, gente. Eu sabia o nome dela, dessa grandona, mas eu não lembro mais. Faz tempo que eu comprei ela. E essa estatueta ficou um charme ali, né? Lembrando que os próximos vídeos, então, terá novidade. A gente já tem em mãos até algumas novidades aí, mas a gente vai mostrar no próximo vídeo, ok? Aguardem! E não deixem de comentar se gostaram do nosso arranjo de meia sombra. Um arranjo que vocês podem ter dentro de casa também. Só precisa de bastante claridade, viu, gente? Plantas de sombra ou meia sombra, elas não precisam só o direto, mas muita claridade. Até o próximo vídeo, então. Tudo de bom pra vocês. Até o próximo vídeo. Uma abençoada semana pra todos. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas antes eu quero... Deixa eu ver só um pouquinho. Aqui fica melhor. Bem melhor. Acho que fazer tudo de novo. É. Mas antes eu quero responder algumas questões. Não é questões. Mas antes eu preciso tirar algumas dúvidas aí do pessoal. Que essa semana eu recebi dezenas de... De... Cala a boca. Vai ter de gravação, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma